Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é sábado, vou iniciar mais um vlog do meu dia pra vocês. Hoje é dia de retorno de novo lá no México, eu acho que vai retornar até sei lá quanto tempo, eu vou descobrir hoje. Amanhã completa um mês de cirurgia, que no caso parece que já faz um ano. Mas enfim, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Bom, ontem eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram, se vocês não me seguem, segue lá que é Bruna Paula Real, até que eu fiquei branca, acabei de tomar banho, eu tô molhada ainda, ó, muito acostumada, voltando o que eu tava falando. E eu mostrei um pão de queijo, assim, é um podcast, chegou de pão de queijo, então é pão de queijo, de frigideira. E muitas de vocês pediram pra eu poder gravar um vídeo mostrando como faz, falei, gente, se eu gravar um vídeo não vai dar nem 10 segundos, então eu vou mostrar no meio de um vlog. E eu vou preparar aqui meu café da manhã e já vou mostrar pra vocês. Gente, é muito fácil, muito rápido. E eu particularmente amo, sério. Pra quem não gosta, não é muito fã de crepioca, fica assim, ó, 10 a 0 na crepioca, entendeu? Então eu vou virar a câmera e mostrar quais são os ingredientes. E a gente vai precisar, nada mais é que um ovo, duas colheres de queijo mussarela, esse aqui o meu já tá ralado, ó, e uma colher de tapioca. É isso, gente. É só jogar o ovo aqui, vou misturar tudo. Uma colher de tapioca e duas colheres. Aí, coloca uma pitadinha de sal também, porque o que eu fiz ontem ficou meio sem sal. Aí eu tive que colocar requeijão. Mas eu vou colocar requeijão nesse daqui também, na hora de rechear, porque ficou muito bom. Prontinho, gente. Agora é só ligar a frigideira. Não precisa colocar óleo nem nada. Ligou a frigideira, joga a nossa mistura. Mais ou menos assim, ó. Em fogo baixo. E depois é só tampar. Esperar alguns minutinhos. Fica de olho pra não poder queimar, mas é rapidinho. Ó, gente, não levou nem um minuto, ó. Já desgrudou, tá vendo no fundo? Vou virar. Até vai ficar mais um pouquinho, porque eu gosto de bem douradinho. Fechar de novo. Tudo em fogo baixo, tá, ó. E prontinho, gente, ó. Olha isso. Fica muito bom. Obviamente que não fica igual, igual a um pão de queijo, né. Porque não vai polvilho nem nada. Mas parece muito. Lembra muito um pão de queijo. Muito bom. Agora eu vou passar uma camadinha leve, bem fininha aqui, assim, de requezão, sabe? E só comer. Bom, já tomei café. Já tô pronta. Falta só escovar os dentes. Passei produtor solar, um blushzinho aqui, ó. Iluminador. E é isso. Gente, mas olha só a blusa. Que coisa mais fofa. Olha isso. Eu recebi lá da Petit Boat. Nossa, achei muito linda. De pug. É a coisa mais linda. Eu vou mostrar meu lookzinho pra vocês. Ó, look do dia. Essa camisetinha aqui de pug. Coloquei essa calça. Faz tempo que eu não uso ela, hein. Essa calça jeans aqui mais clara. E a sandalinha de sempre, né. Que já nasceu. Já tá grudada com o meu pé já. Fala, sai! Ela já vem automaticamente pro meu pé. Ficou assim. Meu cabelo já tá secando, ó. Gente, meu cabelo tá secando muito rápido. Ainda mais tá calor. Que maravilha. Nem o secador, nem sei mais o que é isso. Só atrás. Tá um pouquinho molhadinha ainda. Mas até o Vinícius tomar banho e se trocar, já secou já. E a gente vai de moto porque a gente vendeu o nosso carro. Gente, que dia que o Vinícius deu pro moço? Deu não, né. Levou lá por causa do moço que ele vendeu. Acho que na terça-feira. Não sei, foi essa semana. Então a gente tá sem carro. O nosso carro mesmo a gente pega ou segunda ou terça-feira. O Vinícius tá indo lá todo dia no meu primo. Vai logo, Dani. Vai logo, Dani. Acelera esse carro aí. Então a gente vai de moto hoje. E é isso. Então chegando lá. Chega lá não, né. Quando a gente for fazer outra coisa e sair no doméstico, eu volto aqui pra falar com vocês. Nós saímos do médico e pensamos, olha a mulher que tá linda, não é, Ada? Agora a gente veio aqui numa feirinha. Não sei, é feira do quê? Do lado aqui da clínica, né, que a Bruna fez a cirurgia ali. Aham. Aí é feirinha aqui. A Bruna falou que não vai comer pastel porque ela tá no foco. Eu vou comer pastel porque eu tô fora do foco. Era comer arroz e feijão. E o duro que eu apertei o aparelho. Então hoje tá um pouquinho melhor, mas hoje não conseguia nem falar. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, tem várias barraquinhas, várias ceirinhas. Se tivesse pamonha, né? Se tivesse pamonha aí eu comeria, hein? Hum, amo. Eu vou comer ali na barraquinha da frente, que inclusive é a que tá mais lotada, que faz yakisoba e outras coisas. O que eu vi foi yakisoba. Vou filmar pra vocês o tamanho da... Como que chama aquela panela? Jato? Tacho. Jato. Vamos ver. Olha isso, gente. Eu gosto yakisoba, hein? Não gosto, mas é cheiroso, hein? Nossa, eu vou comer. Que delícia é uma yakisoba. Ó, são vários jatos. Jato, que jato, gente. Tacho. Mas olha o tamanho disso. Ah, olha o meu. Peguei yakisoba mesmo. E o Vinícius pegou lanche, gente. Então o cheiro é tão bom. Mas vou comer yakisoba, ó. Com garfinho mesmo. Fiquei com rachi, meu amor. Ia voar lá do outro lado. A moça colocou aqui sem querer gergelim. Ela queria fazer outro. Falei, não, não, não. Já demorou demais, já. Deixa com gergelim. É só eu tirar essa parte aqui, ó. Porque eu não gosto de gergelim. Malcão, entendeu? Mas não é uma coisa que eu odeio, não. Mas eu prefiro sem. E agora é só comer. Gente, yakisoba é muito boa, hein. E ali naquela barraquinha só faz yakisoba mesmo. Chama yakisoba e si. O negócio é assim. Muito bom. Parece miú. Gostei demais. Eu comi tudo. Só tirei um ali que tinha gergelim. Até o Vinícius comeu. Gostou, né, amor? No final, quem comeu comida foi eu. É. Pegou arroz com carne. Não quer mais? Faltou um feijão, né? Acabou já? Acabou? A gente já comeu carne desse lugar. Vê se vocês lembram. Chama churrasco americano. O vlog. Vocês pesquisam. Muito boa a carne. Eu gosto. Comprei ali um morango do Nordeste. Mas não tá bom, não. Gente, minha mãe fazia um que ela vendia também. Não. Eu acho que até hoje eu não comi um tão gostoso igual da minha mãe. Isso aqui, sei lá, tá com gosto de geladeira. Mas a gente come, né? Paguei 5 reais. Agora vou ter que comer até o fim. Mas se um dia eu ensino no canal é que dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo fazer morango do Nordeste. Já passamos lá na casa dos meus sogros. A gente levou uma marmitinha de Aki Soba. Que eles amam também. E eu nem filmei nada porque o meu soco tá cortando o cabelo. Então, né? Te amo. Gente, isso lá. E agora a gente vem aqui no Shopping Campinas. Que a gente vai assistir, eu acho. Ou Wi-Fi Ralph. É o mesmo desenho na Ralph. É o mesmo desenho. Ai, é muito legal. Muito legal. É de criança. Vai ter só criança na sala? Vai ter só criança na sala. Com nós dois também vai dar. Então é isso, gente. Chego lá e mostro mais pra vocês. Aí eu vou encher esse daqui. Que a gente vai assistir. Eu sei bom pra caramba. Vamos, vamos lá. Eu não tô enxergando nada nem perto. A gente faz parte de um jogo. A gente não ganha, Dindin. Mesmo a Dindin. Acabamos de chegar em casa. Agora são acho que seis e pouco. E aproveitamos e compramos esfirra. Porque eu não tava com fome lá. O Vinícius comeu um pastel lá, né? No Shopping. Que a gente saiu do cinema. Mas eu não tava com fome. Comer agora. Trouxe na moto, ó. Coisou tudo. Né, senhor? O que você achou, amor, do filme? Ah, gostei mais de um, viu? Eu também. Mas sim, de criancinha. Se tiver fi, vai gostar. Já tomamos banho. Não tá querendo focar. Focou. Agora a gente tá aqui em uma saga. Que é escolher o filme pra gente assistir. Que a gente não tenha assistido. E que não seja de terror. Porque a gente assistiu praticamente todos os filmes que tem na Netflix. Que não seja documentário. Filme. Fala o filme mesmo. Ou de ação. Ou de drama. Ou de suspense. Tem um aí que eu queria assistir. Mas eu vi esse local de terror. Então, eu nem me arrisco a assistir. Porque ontem eu fui assistir a série Titãs. Né, amor? E, gente. Eu tive que assistir pelo celular. As primeiras... Os primeiros episódios. Porque eu fico com medo. A história do Robin, mano. Tem o Robin lá. Não, mas tem a... Aqui... Não. Então, isso que eu ia falar. No desenho, ela chama Ravena. Só que na série, ela chama Rachel, eu acho. Rachel, esqueci o nome. Eu sou péssima pra decorar nome de personagem. Eu assisto... A série tem 10 temporadas. 72 episódios. E eu não consigo decorar o nome de ninguém. Eu sou péssima. E... O que eu ia falar? Ah, e ela é... Eu não sei o que ela é. Eu só sei que ela tem o lado sombrio dela. E o lado da paz. Onde ela ressuscita as pessoas. Mas também ela mata as pessoas. Entendeu? Ela tem os dois lados. E alguma... Então, eu tinha a hora que ela, tipo... Invocava o lado do mal dela. Menina... Eu faltava ter um troço pelo celular. Imagina eu assistindo pela TV. Mas depois eu me acostumei com a cara dela. Que é uma mistura de Samara. Do filme chamado. Com... Sei lá o que. Mas depois eu me acostumei. Então eu não assisto. Mas, gente. Eu sou do filme que eu já assisti. Se você quiser deixar a indicação aí de filme pra nós assistir, né amor? A gente aceita. Só que 99% das vezes, quando vocês indicam, a gente já assistiu. Esse daqui é o que eu queria assistir. Pera aí. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Ó. Esse daqui. Mas eu tenho certeza que é de terror. Eu não tô... Tô com medo até de assistir o trailer. Deixa eu ver. Sob o mesmo céu, né? Já assistiu. Ah, eu nunca assisti. Eu já. Mas eu não lembro. Entendeu? Não sei o que tá acontecendo. Ultimamente eu tô esquecendo todos os filmes que eu já assisti. Corpo fechado. Não lembro se eu já assisti. Sabe qual curiosidade? Nós tá doido pra assistir, só que não tem Netflix ainda. Pantera Negra, né amor? Queria muito assistir. Dá pra não assistir pelo notebook. E dá nem ver em filmes online esses aí, sabe? Enfim. Quando a gente achar uma, volta aqui. Terminamos de assistir um filme. Não sei que isso é legal. Eu já sabia o final, porque eu fui ler indicação da pessoa e a pessoa é igual eu, entendeu? Ela não sabe contar o filme sem falar o final. Aí eu já sabia o final, então não foi tão legal. Mas chama O Jogo do Abismo, ó. Ah, legalzinha, porque nós já sabíamos o final, né amor? Mas se você não sabe o final, pode ser que te surpreende. Mas é legalzinho. Se você tiver igual eu e o Vinícius na saga de achar filme, ó, esse daí eu tô de medo. Deus me fria assistir esse filme. Eu saí daqui. Bom, gente, hoje já é domingo. Eu ia fazer um vlogão aqui do final de semana, só que o Vinícius e eu resolvemos ir lá pra festa da Uva do Figo. Estamos decidindo ainda, porque eu estou até nas duas. Uma é em Jundiaí, que eu não sei qual que é, e a outra é em Valinhos, né amor? Ou Vinhedo? Provavelmente o Vinícius voltou a dormir. É um dos dois lugares. Então eu queria gravar mais detalhado lá. Só vai nós dois, porque meu pai foi trabalhar, minha mãe não tá afim de ir, meu sol agora tem que resolver um negócio lá na igreja. Então não vai dar pra ele ir. Então vai só nós dois mesmo de moto. E chegando lá é o fim do mundo pra vocês, tá bom? Sei que o vídeo ficou curtinho, mas como eu disse pra vocês, eu quero gravar lá mais detalhado, ele vai ficar provavelmente muito grande. Eu sei que algumas amigas gostam, mas outras amigas não gostam de vlog muito grande. Mas daí provavelmente vai ser o vídeo lançado amanhã, tá bom? Então é, espero muito ter gostado do vídeo. Não esquece de clicar em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!